A Câmara Municipal de São Paulo sediou um seminário para debater sobre o crime de intolerância religiosa. O evento reuniu representantes de religiões de matrizes africanas e especialistas no assunto. O seminário teve como tema o racismo religioso praticado contra as religiões de matrizes africanas. No encontro, os convidados à mesa se debruçaram sobre a Lei 14.532 de 2023, que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo e que aumenta as penas nos crimes praticados contra as religiões de matrizes africanas. O seminário foi uma iniciativa da vereadora Jussara Basso, do PSOL.